O Pato Basquete venceu o Maringá pelo placar de 86 a 38, 48 pontos a diferença. O jogo foi no ginásio do SESI, válido pelo Paranaense. O técnico Jesse optou por um time alternativo para essa partida do meio da semana. O Pato segue invicto no Paranaense. O mais importante disso tudo foi quem entrou da conta do recado. Ter os dois meninos da base podendo jogar bastante tempo e contribuírem não deixou faltar nada. Todos estão preparados, a oportunidade aparece e eles fizeram muito bem a parte deles hoje. Matheus Bonfim, pivô do Pato Basquete, falou de mais uma importante vitória do time na competição estadual. A gente veio trabalhando desde o início da temporada, a gente começou jogando estadual, veio trabalhando cada dia mais nos treinos ajustes todos os dias. O NBB está aí para ajudar a gente também a trabalhar isso. Resultado dentro de quadra hoje, não damos espaço para os caras, mesmo jogando não com todo mundo. A equipe vem de uma sequência de jogos muito grande e hoje foi trabalho de treino que a gente conseguiu jogar bem desse jeito. O Maringá volta para casa para se preparar para o fim de semana, onde tem compromissos importantes representando a sua cidade. O nosso objetivo é os jogos abertos que vai começar agora no final da semana. Então eu deixei isso para os atletas. Por isso que eu fiz bastante rodagem, botei todos os meninos novos para jogar, porque o nosso objetivo maior é os jogos abertos. Fazendo um jogo desse jeito, vai dando a experiência para eles também, isso que importa. O objetivo foi esse, eu falei cada um. Eu falei, eu não quero que vocês joguem no nível que eles estão, mas não deixe de jogar o que vocês já têm como atleta. Então a gente trouxe essa mentalidade aqui para esse jogo, tanto que a gente não se acomodou em nenhum minuto. Nosso time foi perdendo, a gente foi para cima e é isso que eu tenho colocado na cabeça desses jovens atletas. O Pato Basquete também volta a jogar no sábado, mas pelo NBB. Recebe o SESI Franca às 18h no Ginásio do SESI. Ingressos disponíveis no site ingressos.patobranco.com.br e também nos estabelecimentos parceiros do time.